Em Calcaia, você encontra a Clínica de Especialidades Médicas Doutora Marilac. Dentre os nossos serviços, temos ginecologia, obstetrícia, laboratório de análise clínica, nutricionista e ultrassonografia de todas as espécies com Doppler colorido. Localizada na rua Jerônimo Amaral, número 134, ao lado da UPA do centro de Calcaia, você encontra a Clínica Doutora Marilac, cuidando da saúde da mulher. Alô meus amigos, hoje é sexta-feira, mais um trabalho aqui da sua TV Calcaia. Começamos o trabalho de hoje com o vereador Citon da Sucata. Ele fala, e eu acho importante o que ele está dizendo, que seria preciso o secretário de obras de Calcaia, o André Vasconcelos, que ele fosse com os vereadores nas comunidades conhecer a realidade de Calcaia. Vamos ver e ouvir o vereador Citon da Sucata. Valeu agradecer, por ter feito esse assunto. Eu queria, rapaz, ver que se o nosso secretário André não podia dar uma volta com a gente, para ele ver a situação que está, o nosso picuí, ali o pessoal do Metrópole Sul, lá no Carrapicho mesmo, as professoras estão entrando, tiram o sapato para poder entrar dentro do colégio, tem áudio aí. Se o André pudesse dar uma volta com nós, naquelas vairas ali do picuí, naquelas pontes, para ele ver a situação, e dizer para o prefeito, prefeito, não deixe para fazer as obras só nos últimos anos, porque só serve de mangofa, para o senhor e para a população. Não deixe, se tiver alguma coisa que tiver para fazer, comece, meu amigo. Porque o povo estão precisando, estão precisando, aqui no Metrópole Sul não tem como o pessoal passar. lá naquele colégio do Carrapicho, não tem como as crianças entram, tem que entrar todo mundo com o sapato na mão, tem os áudios, tem os vídeos mandando aí, e todos esculhambando, a gestão, esculhambando os vereadores que vão lá, recebem os votos e não vão mais lá. E a gente tem que pedir o senhor mesmo. Dê uma olhada aí, doutor André, se tem como o senhor dar uma volta, bora dar uma volta comigo no picuí, no Carrapicho, para ver a situação do pessoal, Arianópolis, aquela ponte do Arianópolis. Bora fazer isso com a gente, para o senhor ver. Certo que não dá para fazer agora que está chovendo, mas quando enxugar, o senhor sabe o que tem para fazer. Viu? Porque, meu amigo, a situação é triste desse povo. É triste. É só lama mesmo e muita água lá. Vamos agradecer a Deus, por esse bom inverno. A gente só tem que agradecer a Deus. Mas, se ele desse uma volta com a gente, ficava muito melhor para ele ver o que precisa ser feito. Jotuel, muito obrigado, meu amigo. Mas, então, o momento de ir e visitar é agora. O momento é esse. E visitar é agora. Quando estiver no verão, nós temos que ir e visitar agora. Nós dizemos, pronto. Ontem mesmo, lá no metrópole, um cidadão de uma hot lá, mandou, tem uns vídeos. O pessoal, para entrar dentro da auto do homem, tem que entrar com o sapato na mão. Isso aí era coisa para sair, num tempo chuvoso, certo que eles chegaram agora. Eles veem o que precisa ser feito. Muito obrigado, Jotuel. Agora, a vereadora Dalila do Garrote fala uma coisa importantíssima que tem que pegar no ouvido lá do secretário de esporte. Ela fala sobre os talentos de Calcaia. Veja aí a vereadora Dalila do Garrote. Presidente, eu queria aqui primeiro parabenizar e abraçar aqui uma jogadora que é do nosso município, que joga no Ceará, Valência, conhecida como BB. E ela hoje está viajando, foi contratada por uma equipe de Manaus, também foi convidada por uma equipe fora do país, viu, Neto? É uma jogadora que joga no nosso time lá do alto do Garrote, os moleques. Então, eu queria aqui desejar paz, sorte para ela, que ela seja feliz na caminhada dela, porque é um orgulho para a gente. Com certeza. A gente tem hoje, a irmã, no nosso município, nós temos muita gente boa, muita gente profissional, viu? Com certeza. Eu ando por aí, vejo, a gente conhece cada pessoa, é cantor, é jogador, muita gente boa. Estive agora lá na Associação Alinaiparana e lá a Confederação de Karatê. Tem um rapaz lá que ele é campeão brasileiro de Karatê, bem no ouvir, mora na Curicaca. Então, eu queria aqui abraçar a minha amiga e desejar boa sorte para ela. Obrigada, presidente. E finalizando o trabalho de hoje, nós trazemos o doutor Carlinhos, o vereador doutor Carlinhos. Ele fala que as obras que devem ser feitas em Calcaia têm que ser feitas com competência, com técnica. Portanto, deve ser feito pela secretaria competente para que possa o trabalho ser feito e ser firmado ali com a comunidade sem nenhum erro. Vamos ver e ouvir o vereador doutor Carlinhos. Uma pela ordem aí, já que hoje não tem mais ninguém ali, né? Senhor presidente, primeiro eu estou passando aqui para parabéns, agradecer a doutora Leliane, vice-presidente do IMAC. Ela é uma pessoa especial, acolhedora, que sempre está atendendo as pedidas deste vereador. E a comunidade atendida agora pelo IMAC, pela doutora Leliane, é a comunidade do Patrícia Gomes, que está recebendo uma faxina de primeira qualidade. Toda a comunidade está sendo limpa. E eu quero aqui abraçar a grande liderança de lá, Marisa Pinto, que é uma pessoa também, outra guerreira, que quer só o bem da comunidade que ela vive. Então, doutora Leliane, muito obrigado e vamos continuar caminhando, né, para que a gente tenha comunidades limpas, comunidades atendidas, pela gestão do prefeito doutora Leliane. Senhor presidente, muito obrigado. Senhor presidente, eu gostaria só de informar que a equipe do doutor Daer, do Dinheiro, já esteve lá no local, na rua, em Rio de Janeiro, João Nogueira, e viu que realmente não adianta fazer lá um paliativo, certo? Tem que ser feito um serviço técnico, porque se fizer, vai, se não for feito com técnico, e não adianta só fazer uma passagem molhada ou colocar manilha, tem que ser feito realmente uma ponte, porque o inverno agora que está começando, quem pensa que o inverno está terminando, não, está começando, e não adianta fazer um paliativo e ter que refazer. Então, ele está fazendo levantamento e possivelmente vai fazer um serviço que fique para sempre. Doutor Carlos, eu vou aproveitar aqui. Eu agradeço de antemão o doutor André pela presteza e dizer que realmente é assim que funciona. Como o mestre falou aqui, nós pedimos, nós localizamos e a prefeitura executa, porque o vereador que sai fazendo assim alguma coisa, normalmente não obedece os critérios técnicos, isso aí não é saudável, é bom que seja feito, mas feito de uma maneira sólida, resistente e definitiva. Para nós passarmos o que nós estamos passando agora no Potilha, os assaltos estão se desmanchando, estão quebrando para fazer as calhas. Então, por quê? Fizeram, mas não fizeram dentro do critério técnico e que possam realmente ter continuidade. Obrigado, obrigado a quem termina o trabalho de hoje, sexta-feira, amanhã sábado estaremos de volta, não esqueça de dar o seu like aqui na TV Calcaia, é bem facinho a TV Calcaia no YouTube, tá bom? Estamos também no Facebook. Um abraço a todos, se quiser falar com a gente, interagir no nosso telefone e o WhatsApp é o 986444005.